Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Soul Hunters, as quest diárias porque hoje não vai haver All of Legends como podem ver, amanhã é o Conrad, eu vou poder mostrar então como é que eu faço o Conrad, tendo em conta que quando ele saiu eu não estava a gravar vídeos, estava em pausa e vamos então fazer isso, fazer as quests, agora gold, prophecy pool, sim, ok Vamos então fazer prophecy pool E pronto, feito Vamos recolher os nossos itemzinhos Agora Aqui Vou estar 6 Ops Por enquanto o Polaris é o único que estamos a conseguir fazer na dificuldade máxima Ops 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 E aqui está O Paláris Não o Avoc Eu disse o Paláris há bocado Mas é o Avoc Para mais 5 Vamos aqui Gastar 5 Ok Vamos rapidamente fazer o Tojo Para gastar alguma stamina Ok Tojo Vamos gastar as poções pequenas Que eu não faço ideia em quem Acho que é cara Provavelmente Agora vamos gastar assim umas 300 Ok Tá Cara no máximo Vamos Acabar aqui o Crucible Que eu tenho a Gemma Taurus Tsuki Zamsuki Pode ser que chegue Para o que queremos Vamos ver Ui Vamos tentar matar ali Pelo menos Ok Matamos 3 O que é bom É o que queríamos Feito Está completamente feito Temos todos os ultis É impossível Não conseguimos fazer O Wave Esta é a ultima Wave Do Crucible Completamente Ui Awaken Heroes E agora é só Fazer isto E pronto Tudo morto Como podem ver Obtido o Taurus É da casa De antes Mil Vamos reset Sweep Nenhum herói E Zero E estamos Purple Vamos aqui ajudar Porque acho que é o primeiro Que ajudamos hoje Ou seja Temos a hipótese De ganhar mais 10 Mais 10 Soulstones Do Aqua Ou do Kanek O que nos vão fazer falta Porque nós estamos a subir Na Village Estamos a subir A Sylphie E precisamos de Soulstones Extra Para Conseguir Subir Lá É Não Não dropou Agora vamos aqui Dar o Midas Touch Ainda faltam 2 Preciso de ver aqui Não é aqui É aqui na Sylphie No item já está acabado Temos aqui um item Estamos a ficar sem o material Aqui Começa a preocupar-me Um bocado Agora vamos à Forge Goran Guru Free Ok Aplicar Mais Na Arena Acho que também já fizemos O da Arena Já Will of Legends Não há Eu penso que só falte Baús E reis Ou talvez Vamos às reis Mercenaries Agora Aqui Nos Desmond Vamos aqui E aqui Um Do 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 Vou experimentar assim. Vou experimentar assim. Vou experimentar assim. 3 milhões e meio. 3.900. Vamos só aqui sair por um bocado só para abrir o baú de graça. E vamos voltar. 73% na mesma. Eu aqui sei que todos conseguem usar o ulti. Vamos ver se compensa. Nem que seja pelo oeste que o tarot está. Vamos lá. Ah, desperdício. Ui, tudo congelado praticamente. Deixa eu ver quanto está. Não chegou para bater o nosso record, mas é uma team bastante boa já. Paisa, Octo Awakened. Ale quero outro. Eu quero outro. E aí Ah, f*** Falhei o ulti dela Do Ling Ling Falhar ali o ulti do Ling Ling é muito mal Dito a dados, 4 Já agora, deixa eu ver uma coisa Eu estou em Q para alguma coisa E depois Eu guardo a coisa aqui Está bem Então vamos lá Pronto, já fui Completamente Vamos só tentar o nosso máximo Mas não vai ser muito de certeza E aí Agora morreu e depois morreu o Garrick Nem um milhão Isto é bem constante Estamos em quarto lugar aqui no ranking E estamos em terceiro aqui Daqui uma coisa 15 horas limpar e não conseguimos o bónus luto Falta 3 minutos Está na altura de ir farmar o item de awakening do Octo 1 2 3 4 5 6 Exato, está dentro da normalidade E agora é vir aqui Item guide Max health 5 6 8 8 9 9 10 10 Estamos a formar isto já há imenso tempo Há vários dias já, há uns 3 dias já a formar isto E faltam 4 Eu vou gastar uma óbvio Ok Temos já para fazer um talismã Final Vamos aqui aos fragments Porque estamos a começar a acumular bastantes Pronto É pronto Agora Podemos captar um destes 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 São basicamente os itens mais importantes Um destes Também um destes 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 Isto é um grave problema Mas pronto Só temos um destes 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 Resolhemos Vamos aqui ajudar o Calenca Perfeito E vamos aos shops Comprar os Heróis Ora Começar por a nossa guild shop Temos um heavier aqui Nada E dois blood spears Estamos quase Blood spear está quase Faltam duas 10 soul stones Mais uma anilha E outra anilha Aqui a picarena Para o Garrick Está aqui um Garrick Dois Garricks Três Garricks All of Legends Ora Zero Tanias Zero Tanias Zero Tanias Uma Tania Ok Crucible Zero Tanias Cremes Zero Tanias Zero Tanias Zero Tanias E um Octo Apenas É o que se arranja E pronto pessoal Se gostaram Deste vídeo Deixem um like Subscrevam Bora lá chegar 55 subscritores Até ao final Do mês de junho Ajudem o canal A voltar A ficar mais ativo Porque eu voltei A pôr vídeos Vai voltar A ser regular E se gostam Do Solantar Deixem um like Subscrevam E comentem Até à próxima pessoal Tchau